Hoje de manhã, o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio fez uma coletiva de imprensa na qual lançou o calendário da festa da padroeira do nosso estado. Com o tema Meu Espírito Se Alegra em Deus, o Santuário de Nossa Senhora do Rocio lançou oficialmente a festa da padroeira deste ano. E tem duas formas de a gente escolher um tema. Ou a gente fala pra ela alguma coisa, ou a gente deixa ela falar pra gente alguma coisa. Esse ano nós optamos por deixar ela falar. E pegamos uma frase dela. Meu Espírito, minha alma se alegra em Deus. Por quê? Porque a gente sente que a população, o povo, precisa de um consolo, de uma alegria, de um sentido de vida. Considerado um dos maiores eventos religiosos do sul do país, a festa em louvor à Nossa Senhora do Rocio chega à sua edição de número 210. As festividades acontecerão entre os dias 4 e 16 de novembro. Faltando menos de três meses para a festa de Nossa Senhora do Rocio, por aqui os preparativos já estão praticamente todos definidos. Seja na programação religiosa ou na programação social, com os shows que serão oferecidos à população. A expectativa por aqui é que essa seja a maior festa de todas. Agora vamos juntos preparar os detalhes, porque o esqueleto está pronto, né? Vamos dar vida a isso. É muito bom, porque a gente sempre, o amor, o carinho que as pessoas têm pela festa. E os órgãos todos, né? Não só o santuário, mas também a prefeitura da cidade. Durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, o santuário divulgou os detalhes da programação da festa. Neste ano, haverá show com a dupla Guilherme e Santiago, no dia 15 de novembro. No dia 16, o músico católico Tiago Brado fará sua apresentação no palco principal. Tudo o que tenho recebe o meu nada. Nunca tinha show no dia 16, no retorno da procissão. Esse ano vamos ser o Tiago Brado, que é um cantor católico, conhecido nacionalmente. A gente ofereceu esse ano, vamos ver se tem um adesão aí da população. Acho que vai ter, porque é um momento bonito para encerrar a festa. A festa de Nossa Senhora do Rocio acontece em parceria com a Prefeitura de Paranaguá e governo do Estado. A Prefeitura, por sua vez, oferece a estrutura para que a programação social seja realizada. Hoje, a parceria é muito grande, cultura com a estrutura, logística, segurança, limpeza, enfim, tudo aquilo que é importante para que os nossos romeiros venham para Paranaguá e vejam que a festa é uma festa grandiosa. Parabenizar a organização do santuário imensa, uma organização bonita, pessoas comprometidas com a festa. E a gente sabe que isso traz um fluxo de pessoas da região, de fora da cidade, as pessoas vêm para prestigiar esses eventos e, com certeza, esse ano, a gente tendo toda essa programação artística bem relevante, vai trazer muita gente para a cidade e a gente só tem a ganhar com isso. É uma festa muito tradicional. Ela traz à nossa cidade, no mês de novembro, muitos devotos, muitos turistas. E o turismo, ele movimenta a cidade, gera emprego, gera renda, aumenta a nossa economia. São os comerciantes, os hotéis, os pousados, os restaurantes que têm o seu movimento significativo para cima. Isso é muito importante. Então, enquanto governo do estado, nós estamos em mãos dadas com a prefeitura local, com o reitor do santuário, porque a gente entende que o turismo religioso gera emprego e renda. Durante os nove dias de novena, o santuário realizará missas em diversos horários, sendo duas delas transmitidas pelas redes sociais. No dia 15, dia da festa, haverá duas missas campais, que serão transmitidas para todo o país. A festa do Rocio é maravilhosa, né, gente? É um momento muito importante para a economia da cidade, para os católicos, né? Quando a gente também consegue, mesmo que durante todo o ano a gente enalteça a nossa padroeira, é um período específico do ano em que a gente talvez coloque ainda mais força na fé que a gente tem na padroeira do estado. E que bom que a festa já voltou ano passado com força, né? E esse ano aí parece, ao que tudo indica, será a maior edição da festa da padroeira do estado. E a gente ficar feliz com isso depois de todo aquele problema, né, vivido durante o período da pandemia do coronavírus.